Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço esse lanchinho low carb, cheio de gordura boa, proteínas boas, super simples de fazer e delicioso. Vamos lá pra receita? Pra começar a receita, eu vou usar esse restinho de carne moída que sobrou do almoço, ela já tá temperada, e umas fatias de queijo. Esse queijo aqui que eu cortei é o Golda, eu acho melhor usar o Golda ou o prato pra fazer essa receita, porque o queijo mussarela, ele derrete e fica muito mole. Então agora eu vou levar pra frigideira. Então tá aí a frigideira em fogo baixo, e eu vou colocar uma fatia de queijo, o recheio de carne moída, e vou tampar. Agora que ele já tá derretendo embaixo, eu vou começar a dar uma grudadinha nele, assim com um garfinho. E esse aqui é o último que eu tô fazendo. Eu deixo ele grelhar dos dois lados. Aí agora que ele deu uma grilhadinha e derreteu bem, eu desligo a frigideira, espero ele soltar bem a gordura. Pego ele e levo pro prato. Olha gente, que lanchinho rápido e prático de fazer. Ele já tá prontinho, é só esperar o queijo secar um pouquinho, que ele fica mais durinho. Fica uma delícia. Olha que gostoso. Fica parecendo um salgadinho de queijo. Então, se você gostou da receita, deixe o seu like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!